Amiguinhos, é Baby Shark. Baby Shark? O que que é de Baby Shark, Lívia? Tem Mommy Shark. E o que que é isso aí? Massinha? Ó, tá escrito querido. E tem Mommy Shark, Baby Shark de novo e Daddy Shark de novo e vamos abrir agora. Isso. Agora tem Baby Shark. E aí tem Mommy Shark, Daddy Shark, Baby Shark. E a gente comprou na Target e foi só 3 dólares, né Lívia? Sim. Baratinho, né? Abre aí e mostra pra mim. O que que é isso Lívia? Esse é a Baby Shark. Então abre aí a massinha. Uou, Lilo! Yellow? É. Vou ver a Nicole Lilo. A Nicole gosta de Yellow. Amarelo. Ai, Lila. Uou! Tem essa cara do Baby Shark? É. Que bonitinho, Lívia! Good job! Vira mais assim pra mamãe ver direitinho. Vamos ver que cor que é a Mommy Shark? Força! Aí! É PINC! É PINC! PINC! ROSA! É a Dora PINC! Você adora PINC? Sim. Mas também é a Mommy Shark. Tem a PINC! Vou dar PINC também. É. É seu Baby Shark. Sim. É a Mommy Shark. Força! Mamicha! Mamicha! Que legal, Lívia! Mas Baby Shark não tem olho. Mamicha que não tem olho. Acho que é porque você tinha que ter feito mais forte aí. É. Agora vou tirar as coxinhas. Ok. Vai. Eu quero fazer a sua qualidade. Muito bravo! Muito bravo o Daddy Shark? É. Ele vai pegar os peixes. Vai pegar os peixes? É. Eu tô vendo o olho dele é muito bravo. Como é que é a cara do Daddy Shark então? Faz? Assim. Ok. Então abre aí agora a massinha. Vamos ver que cor que é. Azul! 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 O Daddy Shark é pequenininho. Azul! 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 Acabou! Azul! 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 Deu certo? É, deu certo? Daddy Shark! Olha lá os dentão do Daddy Shark! Olha só que bonito, Lívia! Tem aqui Baby Shark, Mommy Shark, Daddy Shark. E quais as cores que você aprendeu hoje? Fala para a mamãe as cores! Eu vou achar! Pink Mommy! Blue! Blue! E em português? Amarelo! Blue! Rosa! Rosa! Azul! 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 Yellow! Yellow! Pink! Pink! Blue! 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 Yay! Agora dá tchau para os seus amiguinhos! Tchau! 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 Você tem que falar, Ué, se você gostou desse vídeo! Eu gostei desse vídeo! Tchau, tchau! 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 E o big thumbs up! Tchau! 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 Tchau, tchau.